Meu ex-amor Em uma cabana presa aos meus braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Como um geólogo do seu coração Desde que eu deixe seu corpo sem véu Me ponha solto no quarto trancado Que eu faço o pecado que nos leva ao céu Depois da volta da troca de afeto No seu alfabeto eu vou doar ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G Sinta meu gosto, aqueça em meu corpo Receba o título de minha mulher Tornar possível o quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Se eu tiver com calma Transcrição e Legendas Pedro Negri